Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique, na cidade de Chimoio, que fica na região centro do país. Este é mais um caso fenomenal e jamais visto na história de Moçambique. Olá e bem-vindo, eu sou Ironubice e conto com a sua inscrição, comentário e o seu like neste vídeo. Joselino é um jovem que dentro de três meses conseguiu chamar a atenção de milhares de pessoas com o seu conteúdo. E deixou muitos criadores de conteúdos, ou seja, muitos youtubers de renome. Até para os iniciantes, como o meu caso, surpreendidos. Mas afinal, quem é o Joselino? Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Joselino e falo a partir de Moçambique, na cidade de Chimoio, que fica na região centro do país. Para quem não sabe, Joselino é um jovem moçambicano que vive na cidade de Chimoio, província de Manica, na zona centro do país. E para quem não sabe, Chimoio é capital da província moçambicana de Manica, com cerca de 238 mil habitantes, numa área de 174 quilômetros quadrados. Joselino começou a fazer vídeos para o seu canal, Pátria Minha, há uns 3 a 4 meses atrás. O que veio a surpreender todo mundo, é o fato de ter conseguido ter mais de 100 mil inscritos no seu canal de YouTube. Joselino é o primeiro youtuber que conseguiu bater a meta dos 100 mil inscritos dentro de 90 dias, fazendo vídeos e mostrando a cultura, o cotidiano e a história de Moçambique, com muito prazer e alegria. Ele tem um timbre vocal incrível, e mexe com o coração de muita gente. Ele é muito dedicado e ativo. A qualidade dos seus vídeos é espetacular, chegando a ter um número considerável de visualizações nos seus vídeos. Ele é de facto um recordista fenomenal da história, e todas as atenções nacionais e internacionais estão neste momento viradas a ele. E de facto, ele é muito bom no que faz. Os seus vídeos são impactantes, cheios de amor, com o poder de mexer com o emocional de qualquer um que assiste aos seus vídeos. A forma como ele traz os seus vídeos é tão incrível, sem falar das suas capas, que chamam a atenção de qualquer um, e com um roteiro profissional. Amanheceu, são 7 horas da manhã. Para quem me acompanha há mais tempo no canal, sabe que eu moro nesta casa aqui. E esta é a rua que eu moro. Estou neste exato momento a caminho para o mercado. E no vídeo de hoje eu vou mostrar aí um pouco do meu diário. O que eu faço no meu dia a dia, que geralmente é acordar e ir para o mercado, onde passo todo dia costurando. E aí para ganhar a vida de uma forma honesta e justa. Fora dos seus vídeos incríveis, passe o seu tempo no mercado costurando, e assim ganhando dinheiro de uma forma honesta e humilde com o seu trabalho. O que eu faço quando chego no mercado, é entrar no armazém para tirar a minha máquina de costura. Então, venham comigo. Família, quanto com a sua inscrição aqui no canal, e o vídeo de hoje termina por aqui, com a promessa de nos vermos no próximo vídeo. Foi! E aí Tchau, tchau.